Todos os dias nós trazemos informações do Corpo de Bombeiros direto aqui da nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1. Nesse plantão, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a um caso clínico e a vítima foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Ocorrências de fogo em mato foram pelo menos três registradas nas últimas 24 horas. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Vocês viram a chuva negra que aconteceu em São Paulo? Antes de ontem? Ontem foi, né? Ontem. Vocês viram? Um corredor de fumaça vinda das queimadas no centro-oeste e também no norte do país vieram para a região de São Paulo, portanto passaram aqui por sobre matão também para chegar até São Paulo e aí escureceu o dia e a chuva caiu numa cor escura, caiu negra mesmo. A água estava suja, chuva suja na cidade de São Paulo. As análises preliminares que foram feitas pelos institutos Adolfo Lutz e também, qual era o outro? Do Adolfo Lutz eu lembro, um deles, mas foram em dois laboratórios. Eles encontraram na água foligem, foligem de queimadas. Você vê como que está realmente grave essa situação de queimadas nessa época do ano aqui que não só afeta a nossa saúde, mas você imagina você tomar chuva e sair sujo e não só ficar molhado, mas sair sujo. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. A chuva suja ontem na cidade de São Paulo, por conta de queimadas. Aqui nós tivemos em Matão, na parte da manhã, alguns chubisqueiros, os 5 milímetros que estavam previstos em forma de pancada à tarde, não aconteceu, aconteceu de manhã ontem. E a chuva pelo menos não estava manchando nada, então não deu para ver se havia foligem ou não e também porque foi muito pouquinho. Mas a quantidade de chuva que caiu lá na cidade de São Paulo, que estava ácida e sujando as roupas, sujando calçadas. Sabe aquelas pessoas que guardam água da chuva em tambores para reaproveitamento? Não dava para reaproveitar de tão pesada que estava a água cheia de foligem de queimadas. Que impressionante. E tem gente que continua pondo fogo. Aqui em Matão nós tivemos fogo em terreno baldio, no Parque Aliança e também na Vila Maria. E tivemos novamente fogo à margem de rodovia. Dessa vez, na rodovia que liga Matão ao Mutuca, a Carlos Fernando Malzoni. Absurdo, né? Nós tivemos também animal silvestre capturado e devolvido ao seu habitat natural. Foi um gambazinho encontrado na Constantino Bastia, lá na Vila Pereira. Ele foi devolvido ao seu habitat natural. Acidente envolvendo carro e moto no Jardim do Bosque, na Rua Alagoas. O motociclista teve ferimentos leves e foi conduzido ao pronto-socorro pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. O outro acidente aconteceu hoje de manhã no cruzamento da São Paulo com a Francisco Mastropietro, como a gente disse agora há pouco. Enfim, aparentemente, o que a gente faz contra a natureza não volta, né? Volta sim. Você já imaginou se continuarem essas queimadas no centro-oeste, no norte do Brasil? Lá na cidade de São Paulo, o corredor de umidade, o corredor que trouxe essa fuligem toda misturada com as nuvens, passou por sobre o matão. Não caiu aqui como precipitação, mas passou e caiu lá na cidade de São Paulo. O sol escureceu na parte da tarde, o dia sim, parecia noite, por volta de três horas da tarde, ficou totalmente fechado, porque as nuvens estavam extremamente pesadas e com fuligem de queimadas. Fora os hidrocarbonetos que também estavam lá, que são prejudiciais à saúde também. Que barbaridade, não? E tem gente que continua teando fogo porque acha que é mais fácil limpar um quintal, limpar uma margem de rodovia tacando fogo. Né? Essas as principais ocorrências da polícia, não, não da polícia, dos bombeiros, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia, Hora 1. Amém.